Amigos da Lagoa TV, hoje 29 de julho de 24, o mês de julho está se despedindo e chega o mês de agosto e agosto dá gosto, agosto abre as porteiras, abre as cancelas para a primavera e tudo se renova, tudo brota, tudo rebrota, tudo revive inclusive as esperanças de quem é candidato e de quem é eleitor. Todos os que vão votar podem ter a certeza, votam com esperança, esperança de dias melhores, esperança de melhores resultados para o seu município, para seus filhos, para sua família, para o seu setor de emprego, de renda. Todos os que votam, e esta é a grande magia da democracia, nos faz sonhadores, sonhadores por dias melhores. Não como lá na Venezuela, onde 70% da população votou contra o Maduro e ele se considera vencedor. O Trump também, lá nos Estados Unidos, perdeu e não queria entregar. Isto não faz parte do jogo. O jogo democrático é as pessoas votam, se apuram os votos, se consagram os eleitos e impostam para que eles possam desempenhar o papel para o qual foram eleitos. Esta é a essência da democracia. A primeira semana de agosto vai marcar, em Lagoa Vermelha, quem são os candidatos a prefeito, a vice e vereadores. E depois é aquela corrida desabalada em busca do voto. É triste você buscar voto para si. Muito melhor é pedir para os outros.